Quem tá barulhando todo é o DJ, tá mebloso, tá? O demônio dos beats Te brota aqui na base, madruguinha te pergunto Seu coitado ficar pra fora, você bapa e depois chupa Chupa, 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 chupa Bapa e bapa e depois chupa Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Eu vou te tacar o pau firme, aguenta tudo na pepeca Faz tudo, aguenta na pepeca Cuenta, cuenta, cuenta na pepeca Seu coitado ficar pra fora, você bapa e depois chupa Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Quem tá barulhando todo é o DJ, tá mebloso, tá? O demônio dos beats DJ Tenebroso, ele é rei Te brota aqui na base, madruguinha te pergunto Se eu botar pica pra fora, você baba e depois chupa Chupa, 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 chupa Eu vou te tacar o pau firme, aguenta tudo na pepeca Vai tudo, aguenta na pepeca Aguenta, aguenta na pepeca Se eu botar pica pra fora, você baba e depois chupa Chupa, 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 chupa Vai tudo, aguenta na pepeca Pite! 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 DJ TV, nós! Jentona, senta, 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 Tenta peruas matando o DJ Terebroso 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 Ten 없이 nessa pirâmide Jarnição é branco Já é da filhos dotó bem minúscula Ele não produz, ele não faz mais DJ Tenebroso, ele é rei delas E não para de cavalgar, cavalgar, cavalgar Não para de cavalgar Eu conheci lá 17 A tal da Letícia eu conheci na 17 A tal da Letícia Dá a buceta Em troca de curtida Dá a buceta Pagão mas curtida Dá a buceta Em troca de comida Dá a buceta Em troca de comida Dá a buceta Em troca de comida Dá a buceta E não para de cavalgar Cavalgar, cavalgar Não para de cavalgar Não para de cavalgar Cavalgar, cavalgar Ele não foi o doce Ele não faz mais Vai o mané A gente pede esse nome Ouviu? DJ Tenebroso, ele é rei delas E não para de cavalgar E não para de cavalgar Cavalgar, cavalgar, cavalgar Não para de cavalgar Eu conheci lá 17, a tal da Letícia Eu conheci lá 17, a tal da Letícia Dá a buceta, em troca de curtida Dá a buceta, pra ganhar umas curtida Dá a buceta, em troca de 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 curtida E não para de cavalgar, cavalgar, cavalgar E não para de cavaltar E não para de cavaltar, cavalgar O que é isso? Ah, a verdade é que eu tenho feito, ah, essa de velhos fizeram ósseos. Oh, alahá, o zaraba vai te pegar. 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 Uma lábora de ericórdia de milhares Diga, é lícara... Só da portaria, porra, porra... Mas esse é o período mexe A alternativa perfeita A mesa de reluques aerose Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Lá, lá, lá... Música Música DJ L7 da ZN O bruxo dos Madermade é o meu cara Música 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 Música